Cara, eu tenho certeza que você que gosta dos memes mais antigos que viralizaram na internet tem curiosidade de saber como está ou o que de fato aconteceu com o protagonista do meme. Tem muitos memes antigos que a gente não faz a menor ideia de como eles estão, até porque a grande maioria desses memes acabam ficando esquecidos. Mas hoje a gente vai ver como está o dono de um meme que foi muito famoso na internet. Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Júlio. Opa galerinha, pra quem não me conhece, meu nome é Abner. E se você já é um inscrito aqui do canal, confere aí se o sininho está ativado, que assim você vai receber sempre os novos vídeos. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva caso você goste desse tipo de conteúdo. Agora bora ao que interessa, né? Bom galera, vocês já sabem do meme que a gente veio falar nesse vídeo, então nem tem como ficar muito de segredo. E o vídeo mais antigo que a gente encontrou desse meme foi em outubro de 2011, quase 10 anos atrás. Mas enfim, a gente não vai ficar de muita enrolação, até porque se você entrou pra ver esse vídeo, é sinal que você conhece esse meme, e não quer saber como surgiu, e sim como está o garoto hoje em dia. É verdade. O nome do rapaz que protagonizou esse meme é Jamerson Farias. E galera, já vou me desculpar aqui se eu não pronunciei da maneira correta, porque eu sei que tem muitos professores de português aí no comentário. Então, me desculpa. É nóis. Bom, a gente não conseguiu encontrar informações de onde o cara é, e nem quantos anos ele tinha na época do vídeo, e nem quantos anos ele tem agora em 2021. Mas o que importa é ver como ele está. E galera, a gente conseguiu descobrir isso graças ao TikTok, já que ele faz conteúdo para o aplicativo. Inclusive agora a gente vai lá dar uma olhada no vídeo que ele fez, e como consequência acabou gerando conteúdo pra nós nesse vídeo. Lá em casa de uma moça, lá em casa de uma moça, lá em casa de uma moça, e a moça, oh! O boi, o racamão, o rock, a cabra, o mel, o cachorro, o al, o outro, o gato, o miau, o rapaz, o braque, o braquio, o piru, o bicho, o bicho, o bicho. E o bicho, 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 o bicho. Bom, vocês conseguiram perceber alguma coisa nesse vídeo? Não? Então assista de novo. E o bicho, 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 o bicho. Calma, se vocês não perceberam, pode ficar tranquilos que eu vou explicar. Se vocês perceberem, rapaziada, o cenário do vídeo atual, é o mesmo do vídeo antigo, de 2011. O armário da cozinha e o uso eletrodoméstico são os mesmos, o detalhe é que no vídeo de 2011 eles estão um pouquinho mais brancos, já que provavelmente eram mais novos, e no vídeo mais recentes eles estão um pouquinho mais desgastados ou amarelados, já que se passaram 10 anos desde o vídeo. E eu acho que só isso já prova que ele é o dono desse meme icônico, mas a gente viu stories dele desejando um feliz aniversário pra uma prima, e nesse stories tem umas fotos antigas da época do meme, deem só uma olhada. Gente, gente, olha, tempestade de beleza, gente, a pera de vocês não vai aguentar a ponta beleza assim não, gente, olha a última. Maravilhoso! Parabéns Thalia. E aproveitando o gancho, agora vamos ver algumas das fotos mais recentes dele. E galera, compartilha muito esse vídeo pra poder chegar no nosso querido Jamerson. E quem sabe ele não faria uma entrevista exclusiva aqui pro canal, eu acho que seria muito web. E galera, também vai lá no Instagram dele, mano, e comenta a hashtag entrevista com humanos. O link do perfil dele, mano, vai tá aí na descrição, beleza? Enfim, galera, a gente vai ficando por aqui, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que se você é novo aqui no canal, já vem a possibilidade de você se inscrever no canal, que assim você sempre vai receber os novos vídeos. E não se esquece de ativar o sininho também, pra você sempre ser notificado, beleza? Beleza! E rapaziada, se vocês quiserem ter um contato mais direto com a gente, ou até mesmo ver o nosso dia a dia, segue a gente lá no Instagram, que a gente sempre tá postando coisa nova. Vai tá aparecendo aqui na tela, aí é só você entrar, pesquisar lá e seguir. Enfim, galera, por hoje é só. Nos vemos em um próximo vídeo e falows! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho